E aí quebrada, tranquilidade, malvado que me empreenderam pra vocês, mais um vídeo tão pesado moleque, mas antes de tudo, deixa o like no vídeo beleza, e compartilha com pelo menos um amigo mano, pra ele ficar informado beleza, e desculpa rapaziada, pelos juízos que vão tá no vídeo, tá ligado? Mas é isso mesmo rapaziada, que você viu no título mano, finalmente saiu mano, a atualização do Elite MotoVlog mano, já deixa o like no vídeo mano, essa atualização aqui tá top demais beleza, tem aí rapaziada, o modo de subir e descer da moto beleza, aqui tá muito top beleza, lembrando que essa não é a atualização oficial beleza, tá com alguns bugs mano, mas aí a SEB vai corrigir isso ao longo da semana beleza, outra coisa rapaziada pra vocês aí ó mano, é que veio mano, acho o J6, E o mapa também foi aumentado, como vocês podem ver aí mano, tem a casa com piscina tá ligado, tem a favela aqui também mano, então rapaziada, o vídeo foi esse mano, tá me rindo pra gastar da SEB, beleza, mas se você conseguir mano, você comenta aí beleza?